Olá, olá, salve, salve. Está no ar o Gaia Connection do dia 27 de outubro. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, estamos aqui, estou me higienizando porque eu voltei de viagem. Nós também de você, porque você está contaminado, nós estamos passando aqui. É importante a gente estar aqui, passar aqui no nariz, que se o vírus quiser entrar... Eu passei na careca, porque o vírus é safado, entendeu? Isso aqui mata também alguma coisa? Mata, mata. Opa, aí é bom. Quer dizer, Guilherme, por que você está passando álcool gel aí? Eu estou porque tem gente que fica vindo aqui contaminar o programa, né? Pessoa que fica soltinho por aí, né? Então, rodou o Rio de Janeiro, né? Então, já se aglomerou. Eu me cuido, eu sou um cara que me cuida, eu não preciso usar máscara, porque aqui no meu estado, inclusive com as fronteiras ainda fechadas, temos dois casos ativos, 45 dias sem transmissão de comunidade, a gente se cuida, entendeu? Mas eu estou higienizando aqui o ambiente, porque não está fácil, não, né? Desse lado de cá, eu nunca sei esse negócio, é para cá, é do outro lado. É isso aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, pessoal, boa noite. E aí, Trigo, quer dizer que você andou saindo aí? Eu andei, sim, pelo seguinte, a pesquisa continua e pesquisa de campo é fundamental. Então, eu tenho um orientando no Rio de Janeiro, mas não encontrei com ele, e ele está fazendo um trabalho da bachada e o Rio está passando por mudanças, isso aqui acabou de sair, a República das Milícias dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, é do Bruno Paes Manso, ele é de São Paulo, mas escreveu sobre o Rio, e o Rio de Janeiro está publicando esses textos aqui, da cultura popular, Gessé Andarilho, Thaísa Machado, então fui lá, dá uma olhada do pessoal da Federal Fluminense, Marcelo Tomé, o professor Marcelo Tomé, o professor Osiris e o nosso estagiário Valério, ficaram comigo lá uns dias, nós fomos lá em Santa Tereza, etc., e me orientaram lá para ver algumas coisas em loco, então fui lá na aglomeração, mas fiquei de longe vendo, né, porque afinal a gente tem que se cuidar, e aí o pessoal fica preocupado, né, porque tem uma foto minha sem máscara, que eu estou tomando cerveja, tirei a máscara, então o povo fica preocupado com isso, mas eu, né, tem o André Perino outro lá. Ele está perguntando se sal mata, trigo, você estava na pedra do sal, né, sal mata. É, pedra de sal, sal mata, o sal esteriliza as coisas, né. E manteiga com sal é bom ou não é? Manteiga com sal precisa tomar cuidado, entendeu, aí cada um usa de acordo com o seu gosto. Ah, beleza. Ele já tomou bronca hoje, Ambrosio, já está tudo bem, ele já tomou uma bronca minha, então ele prometeu que ele não vai mais fazer isso, tá. Aguarde de novembro, professor, aguarde de novembro, beleza. Aguarde de novembro, a gaia de novembro lá do dia 16, 17, vai ser interessante. Maravilha, maravilha. E hoje é noite especialíssima, né, Gui? É especial, e eu estou vendo que você está em um ambiente novo, você está onde hoje, aí, tem umas caricaturas legais aí no fundo, está num lugar bacana, onde é que que você está em um ambiente novo. Então, é, eu, eu hoje eu estou em Niterói, né, o Gaia Connection está conectando Niterói, Belo Horizonte, Brisbane, São Paulo, né, tô aqui na casa da minha irmã, beijo, ela já tá aí, ó, Pathy, beijo. É, e aí eu estou por aqui também, como, vim resolver algumas questões de família e tal, e como o trigo, né, aproveitei pra, pra rodar por aqui, mas com máscara. Não encontrou com ele, fez muito bem, não encontrou com ele. Não, não, não encontrei, não encontrei. Ele me convidou pra ir na casa dele, mas eu preferi ir na Pedra do Sal, entendeu? Porque não tem de atravessar a ponte, não tem de pegar o barco, porque ele estava ali em Niterói, com a família, e aí eu falei, deixa, eu vou aglomerar pro outro lado. Você já deu um alô pra minha mãe? Minha mãe tá aí há dois minutos, a pé da casa da tua irmã, que eu sei, que eu já tive aí. Dona Heloísa, se souber que você tá fazendo o programa ao vivo daí, é capaz dela bater na porta, inclusive. Dona Helo, pode vir, Dona Helo, ó. E dá um bomba aí nesse... Nesse... Participa, Dona. Bem participada aqui. Ó, um monte de mensagem bacana, boa noite, pessoal. A Marcia dizendo que viu o relô, o pessoal do Pará, Giannini. A história da manteiga volta, a história da manteiga nunca vai embora. Mas é manteiga via ação, viu? Não é qualquer manteiga, não, vagabunda. Maravilha. Porque a manteiga via ação rima, inclusive. Com coração. Pois é, com coração, com paixão, com emoção. Ô, Guilherme, eu tava ouvindo dizer que agora na quarta-feira, na França, tá? Está pra ser declarada uma nova... Novo isolamento social, novo lockdown, né? E isso deve ser divulgado amanhã, na quarta-feira, né? Você já tá por dentro de alguma coisa aí na Austrália? Ô, Ambrósio, eu tive a chance aqui, no dos nossos cursos do mestrado, a gente sempre convida gente de outras partes do mundo pra ser um convidado, guest lecture, como a gente chama, né? E a gente teve aqui, há duas semanas atrás, um consultor da área de aviação que explicou um pouco o que tá acontecendo na Europa. A Europa tá muito liberalizada, assim como o Brasil. Você, na Europa, faz um teste de Covid, né? E algumas horas antes de voar, você recebe o text no celular dizendo que você tá com negativo e aí você pode embarcar, né? Então, assim, a Europa tá bastante aberta e começou, inclusive, com a Irlanda, né? Uma segunda onda, né? De Covid, que a gente experimentou, eu já comentei várias vezes lá em Victoria, em Melbourne, né? Que a situação saiu totalmente do controle das autoridades. Eles estavam em lockdown por seis semanas e hoje, à meia-noite, eles reabriram, né? Agora, com aqueles problemas todos, né? Eu ontem assisti uma palestra de um psiquiatra, psicólogo, que veio falar pra gente dos impactos da Covid na saúde mental dos alunos. Isso é uma coisa muito séria do ponto de vista de que as pessoas estão reagindo de forma diferente a um isolamento tão prolongado, né? Então, seis semanas em lockdown em Melbourne, né? É muito sério isso e também vai depender de como que as pessoas vão reagir nessa volta. Porque não adianta chegar agora, abrir e o pessoal aloprar totalmente, né? Compensar de uma forma sem medida isso daí, né? Eu já falei outro dia até com o André e com o pessoal da Abratour. Primeira coisa é o seguinte, a vacina não vai ser a salvação que as pessoas estão imaginando para a doença. A primeira coisa é que isso vai acontecer. A segunda coisa é que as chances do ano que vem a gente fazer qualquer viagem internacional pra lugares seguros e de forma aberta é muito difícil. Vai ser muito difícil. Então, assim, eu acho que o pessoal ainda não se atentou ao fato de que a situação é muito mais de longo prazo, a vacina não vai resolver, né? Não é uma mágica. Primeiro vai começar com pessoas da área de saúde, pessoas mais vulneráveis. E você vacinar bilhões de pessoas vai levar meses, se não quase um ano. Então, é isso. Pois é, Guilherme, essa questão, a hora que a gente acompanha o noticiário nacional e internacional, a Europa está voltando com uma onda por causa do outono, que é normal a H1N1 e outras gripes virem no outono. E aqui no Brasil está tendo um decréscimo. Ninguém sabe exatamente o porquê, talvez por causa do verão. E aí algumas pessoas falam, mas se fosse a questão do verão, não teria ocorrido em Belém, no Nau, Santarém, no Norte, que é quente, aquela onda da Covid. Ora, a onda da Covid ocorreu naquela época porque ela estava chegando. E até hoje a gente não sabe quantas pessoas foram imunizadas no Brasil, porque aquela pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, feita com o governo federal, ela se mostrou inconclusiva. Então a gente tem hoje uma situação dúbia, e no caso, percebi isso claramente no Rio de Janeiro, muito poucos turistas, muito poucos turistas no Rio, pouca gente nos restaurantes, etc., ali na Zona Sul, Copacabana. E a verdade é essa, enquanto não houver um tratamento eficaz, um medicamento que não existe, não existe. Há medidas preventivas que são secundárias, como tomar a vitamina D, que a vitamina D evita uma série de problemas, mas não vai te garantir contra a Covid, não. Ou ter a vacina devidamente autorizada. Agora, aqui no Brasil a gente está nessa discussão, uma discussão infrutífera, uma discussão estúpida, política, politizar a questão da vacina. Então a gente tem essa grande dúvida, e as pessoas estão sofrendo. Nunca as pessoas da nossa área de turismo, hotelaria, lazer, eventos, sofreram tanto como estão sofrendo hoje. Por falta de dinheiro, por falta de emprego, por falta de renda. Maravilha, Trigo. Vamos, então, vamos abrir os trabalhos com os nossos ilustríssimos convidados. Vamos. Vamos convidar a professora Marluga Cosme. Boa noite, gente. Boa noite. Olá, boa noite. Obrigada. Obrigada. Com vocês. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui, poder compartilhar um pouquinho com vocês aí as impressões a respeito da editoria, com o professor Glauber também. Muito bom estar aqui. Estou muito feliz. Obrigado, Marlosa. Obrigado, Glauber. Obrigado. Obrigado, Ambrosa, pelo convite. Olá, Guilherme, Trigo, Marluza. Boa noite a todos. Eu acho que só para enfatizar, pessoal, inclusive a vinda de vocês foi uma sugestão dos nossos gaiers, ou gaiatos, porque nós somos agora subcelebridades, né, Trigo? Nós agora já estamos no outro patamar. Verdade. Então, o funk do gai é... Subcelebridades e co-âncoras. Olha, o Valendo... Com âncoras, com âncoras subcelebridades, né, do Gaia. E, então, isso foi um tema pedido pelos nossos fãs, né, pela nossa audiência, e é um tema muito interessante, e eu acho que vale a pena enfatizar que Marluza está num dos melhores programas de administração, né, do Brasil, na Federal de Minas Gerais, e Glauber, que é o editor de, provavelmente, acho que do melhor, da melhor revista mais bem qualificada no Qualis, né, que é a Revista Brasileira de Turismo, que é a única revista nacional em turismo com a dois. Então, isso justifica, né, o convite para vocês dois estarem aqui com a gente para falar da experiência de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, vamos fazer só uma abertura aqui. Falar um pouquinho, primeiro, com a Marluza, Glauber, depois eu passo a palavra para ti e tal. O pessoal, para quem... O pessoal conhece a Marluza, né, da revista Marketing and Tourism Review, né, a Marluza, ela tem graduação na área de ciência da computação, né, Marluza? Isso. Depois, enveredou para a parte de... Fez mestrado e doutorado em administração. Fiz mestrado, doutorado em administração na própria UFMG. E depois, após, pós-doutorado lá em Portugal, né? Em gestão de turismo, isso. Exatamente. E aí, como é que foi o seu caminho, né, a licença da computação para o turismo? Então, eu fiz computação quando a computação estava numa época, assim, ainda tinha disquete, sabe, MS-DOS, e era o máximo. Eu fiz muito focada no que eu gostava mesmo no ensino médio e fui levando a área de matemática, física, e era o que estava no auge e fiz computação. Mas eu confesso que, assim, o que o curso me trouxe foi só uma visão mais quantitativa, uma facilidade maior, né? Eu não acho que foi... Teve uma época da minha vida que eu achava que foram quatro anos jogados no lixo, porque eu não gosto de mexer com isso, com computação. Eu gosto da tecnologia como usuária. E não como desenvolvedora. Mas hoje, né, depois de pensar e da maturidade, eu comecei a achar que foi bom, assim, por essa oportunidade que me deu de ter facilidade com a parte mais lógica, mais quantitativa, que é o que... Acabei fazendo disso um ponto forte, assim, ou pelo menos tentando. Mas já na graduação, eu tinha as disciplinas que eu tinha de empreendedorismo, gestão, era o que me chamava atenção. Então, quando eu terminei a graduação, eu terminei muito cedo, eu falei, ah, vou fazer outra graduação. Mas aí falaram comigo, o que é isso? Vai fazer mestrado, doutorado. E eu fiz em administração, me apaixonei. E lá criei um núcleo que inicialmente era só de marketing. E quando eu comecei a ter contato com o turismo, com a professora Daniele, que hoje é professora do curso de turismo lá da UFMG, mas não comigo, porque o turismo na UFMG é ligado ao departamento de geografia. Então, é uma outra unidade. E aí a Dani tinha formado em turismo, foi fazer a especialização lá do Censo lá comigo, acabei sendo orientadora dela, e aí, por aí, a gente fez uma ponte que nunca acabou. E aí eu mudei meu núcleo para um núcleo de comunicação integrada, de marketing e turismo, e tenho trabalhado o turismo como um pilar estruturante do meu núcleo de pesquisa, há bem uns quase 10 anos já. Maravilha. Obrigado, Marluza. Bacana. O Glauber, conta um pouquinho da tua trajetória. Você tem duas graduações, dois doutorados, inclusive, acho que é um dos poucos caras no Brasil que tem dois doutorados na nossa área, talvez o único. Conta um pouquinho da tua jornada e conta para a gente como é que você terminou como editor da RB2. Legal, Gui. Pois é, eu comecei no turismo. Eu vim do turismo. A minha graduação foi em turismo, na ECA, USP. Trabalhei com planejamento turístico, naquela época do boom, do PNMT, depois programa de regionalização e tal. E aí acabei indo fazer mestrado na própria ECA, com o Wilson Rabai, que era o professor de economia e estatística. Então, comecei a me interessar por essa área e tal. Fui trabalhar na FIP, trabalhei entre idas e vindas por mais de 10 anos lá na FIP, fazendo pesquisa para o Ministério e tal. Então, muita estatística, muitos dados. E aí comecei a fazer graduação em economia. Não terminei a graduação em economia, não tenho duas graduações. Eu tenho dois mestrados e dois doutorados. Não terminei a graduação em economia. Também gera demais, né, Jovem? Aí também gera muita coisa. Para tudo, não dá, né? Aí fui fazer mestrado e doutorado na Espanha, em economia do turismo e do meio ambiente, lá em Mallorca. Foi uma época de ouro. Mas fiquei meio com medo da revalidação no Brasil, que na época era super complicada, super arbitrária e tal. Então, antes de concluir o doutorado lá, comecei a fazer um segundo doutorado aqui no Brasil. No meio do caminho, tive meu diploma revalidado pela Univale, mas aí já estava no meio do caminho, concluí o segundo doutorado também. Então, tenho um doutorado em economia e um em administração. E trabalhei com pesquisa desde sempre. Meu primeiro artigo científico foi publicado na Turismo e Análise. e eu estava no segundo ano da faculdade. Eu fui fazer o caminho de Santiago e achei o máximo, escrevi um artigo, mandei para o Turismo e Análise, assim, como quem não quer nada, e publicaram e tal. Então, comecei, aí peguei gosto pela coisa, comecei a escrever, escrevi um monte, né? Acabei, por exemplo, entrando no mestrado de turismo da EASCH como professor, antes de ser contratado como professor. o primeiro, porque já tinha um currículo, assim, cheio de publicação e tal. E aí, com o doutorado lá fora também, acabei publicando uma série de coisas no exterior, publiquei várias vezes na RB Tour e tal. Comecei a participar também de algumas reuniões da CAPES como consultor e participei da elaboração desse último, Qualis, né, do quadriênio anterior e tal. E acho que essa aproximação com a publicação por várias perspectivas acabou me, digamos, me habilitando aí para ser um candidato a editor da RB Tour. E com essa gestão que se encerrou agora, né, acabei assumindo o posto e fiquei também agora na nova gestão do Alexandre Panosso. Nós vamos dar posse a vocês no GAIA aqui em algumas semanas, tá? A posse oficial só depois que o Senado... Pode passar pelo GAIA. Efetivamente, é isso. Vai ter que passar por aqui, calma. É inauguration. O professor Maruva, a gente tem um contato, eu tenho contato com a Federal de Minas Gerais, principalmente com o pessoal de lazer lá da Educação Física, o Hélder Izayana, etc. Mas o seu trabalho é muito interessante, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar ao vivo. E o que você falou sobre a questão do marketing, eu gostaria que você repetisse, inclusive, a visão que você, como sendo alguém de marketing, alguém que tem uma visão ao mesmo tempo aberta, mais avançada, mais à esquerda, e ao mesmo tempo técnica, como que você está vendo essa questão toda do Brasil e se refere a nós, em termos de turismo, de lazer, como isso conecta com o marketing e com o seu trabalho. Posso complementar? Claro. E como isso, Marluza, de alguma maneira, influencia as decisões na Marketing Tourism Review? Certo. Bom, é, o mestrado e o doutorado em lazer é ligado à Educação Física e eu tenho contato lá, mas pelos meus alunos, porque eu peço, como eu disse, né? Eu estou bem focada em trabalhar marketing turístico e aí eu não tenho como fugir do lazer, de eventos, eu peço os meus alunos para fazerem disciplinas no lazer. Então, eu tenho contato lá com a professora Cristiane Lutti, né? Ela dá teoria do turismo, teoria do lazer, com o Helder, né? Que trabalha muito essa questão de evento, futebol e etc. E com, recentemente, com o professor Kleber, que trabalha, e tem uma professora do Paraná, que vai muito dar aula lá como professora visitante, e ela trabalha com parques e espaços coletivos urbanos, que tem sido um tema também que eu tenho trabalhado bastante, né? Então, com isso, a gente se conecta mais nesse sentido. Já participei de algumas bancas lá, então, professor Trigo, o que a gente estava falando antes, né? Eu trabalho com marketing muito mais nessa questão de comportamentos, né? Comportamento do turista, no caso. E também a questão de imagem de destino. São os pontos que eu tenho mais trabalhado. E nessa questão de imagem de destino, o que eu enxergo, apesar de não ter feito ainda uma pesquisa formal sobre o tema, né? Ainda é muito uma questão exploratória, até pretendo me aprofundar, mas não é só um chute, não. Já li alguns estudos, mas a questão é que a imagem do país, que, de certa forma, a gente poderia achar que ela estaria pior, né? Haja vista aí as decisões e as falas do nosso governo, as decisões em relação à pandemia, enfim, as decisões em relação à educação, né? Que a gente tem sofrido cortes aí, justamente no momento que a ciência e a educação é o que está meio que salvando a gente aí na pandemia. E a gente tem governantes que parecem que jogam contra, né? É uma postura política muito à direita. No entanto, isso tem sido global. Então, eu acho que, paradoxalmente, se a gente for trabalhar a mensuração da imagem, pode ser que, em alguns países, na verdade, o Brasil tenha ganhado. esteja com a imagem até melhor do que já foi antes. Talvez na Polônia, na Ucrânia. Pois é, exatamente. E em relação à Marketing and Tourism Review, o que a gente... Por que ela surgiu, né? Eu acho que, se eu te falar isso, eu te respondo, eu vi uma lacuna grande, sabe? Às vezes, eu ia tentar achar um periódico para publicar. Estou falando mais em termos de Brasil mesmo. Eu ficava assim, mas eu mando para um periódico do turismo ou eu mando para um periódico de administração que fale mais de marketing? E eu ficava realmente perdida, sabe? E aí, eu falei, mas espera aí, então, por que não criar um periódico que une as duas coisas? Tanto o marketing quanto o turismo. Então, a proposta foi um pouco essa, né? Tratar de temas que são interdependentes e que eu... E ser um lugar de acolhida para quem se sentir como eu sempre me sentia, assim, meio lá, meio cá e sem saber para quem que eu ia correr, para qual lado que eu ia correr, se era mais gestão ou se era mais o turismo. Maravilha. Legal. Glauber e Marluza, tem vários, vários colegas que estão assistindo o programa agora ao vivo e eu sei que outros que vão depois assistir vão ter um interesse da seguinte, da seguinte forma. O que que está na cabeça do editor dessas revistas, das principais revistas de turismo? Uma coisa que é nítida que eu vejo nas pesquisas em turismo no Brasil é uma ênfase desproporcional em descrever estudos de caso. Eu gosto, acho que foi o Miguel Moital que articulou mais ou menos da seguinte forma, a gente pode olhar da pesquisa os três seis. O primeiro se é conceito ou teorias, o segundo é o contexto, pode ser aplicado, vamos dizer, na área de transportes ou parques nacionais e o último seria os casos, que aí você está tentando operacionalizar aquela teoria ou explicar a teoria num caso específico, pode ser uma localidade, uma série de localidades. O que a gente percebe nitidamente nas principais revistas internacionais é que o avanço, a contribuição tem que ser feita na teoria, de que forma a tua pesquisa faz com que a gente entenda de forma diferente o que se entendia até então. No caso do Ambrósio, a gente já falou algumas vezes, como é que a gente olha para a competitividade e a gente percebe um input da demanda que não existia até então. Fala um pouquinho para a gente o que está na cabeça de vocês quando vocês olham um artigo e como é que vocês veem de que forma a revista, os artigos que são publicados poderiam ser melhores em termos de contribuição teórica e conceitual e o que vocês gostariam de dizer para esses possíveis autores. Glauber, se você puder começar. Microfone, Glauber. Microfone. Legal, Gui. Acho que você pegou no ponto central, assim, né? o tipo de artigo que a gente mais rejeita é o estudo de caso. Não é o estudo de caso bem feito, não é o estudo de caso que de fato é o estudo de caso. O tipo de artigo que a gente mais rejeita é o estudo sobre um caso específico que traz como contribuição a compreensão daquele caso específico. Ponto. E aí, portanto, não tem nenhuma contribuição teórica, né? O que se aprende ali não tem interesse para ninguém que está interessado em outros casos, né? Então, o sujeito estuda lá alguma coisa de um município específico, digamos, avaliação de uma política de turismo num município específico. Essa política não tem nada de novo e o sujeito descobre que a política funcionou ou não funcionou, sei lá. Puxa, a política não é nova. O resultado naquele município basicamente interessa para quem mora naquele município, né? Então, esse é o tipo de caso mais comum, né? Digamos, de artigo que a gente recebe que não publicamos. Tem um... Eu orientei uma chinesa que fez mestrado lá em Girona, né? E ela... Enfim, orientei, ela fez um trabalho bacana sobre o Brasil e tal e ela tinha acesso a informações em chinês, né? Que poucas pessoas têm, então foi um trabalho interessante. E tinha uma instrução nas orientações aos orientadores que era o seguinte, dissertação, isso falando lá do programa deles, né? Mas basicamente se aplica aos outros casos. Dissertação não pode ser consultoria, né? O que é consultoria? Consultoria é aplicar o conhecimento existente a um caso específico, né? Então, é o seguinte, o sujeito estudou bastante como se faz, sei lá, qualquer coisa, como se faz uma pesquisa de satisfação, por exemplo, sei lá. Ele estudou como se faz isso, isso já se sabe, né? Existem dezenas de pesquisas e livros e artigos sobre pesquisa de satisfação, assim, em geral. Aí o sujeito vai lá e faz uma pesquisa de satisfação do turista no município de Conchichina da Serra, né? Descobre que o turista está satisfeito ou não está satisfeito, tal. O que ele fez? Ele fez consultoria, né? Esse é o caso mais típico. Então, na RB Tour e acho que em muitas revistas, né? Assim, o artigo precisa ter alguma contribuição teórica. Não precisa ser uma teoria imensa, inovadora, um grande modelo, mas alguém que não está interessado naquele caso precisa estar interessado naquele artigo, né? Quer dizer, aprende-se para além daquele artigo. esse é um ponto central. Mas tem vários outros, né? De um bom artigo. Marluza, o que você acha? Meu microfone estava mudo aqui. Então, eu concordo totalmente, assim. A revista é muito novinha, né? Ela teve um número em 2016 e de lá para cá a gente tem tido a regularidade semestral. Mas eu já até coloquei isso, mudei o site recentemente e numa das diretrizes lá que as pessoas têm que clicar, né? Para poder submeter, eu coloco que, em geral, já na fase de desk review, que sempre sou eu que faço, acabo fazendo, se não houver uma contribuição teórica mínima, vai haver rejeição de cara, porque a gente só fica avaliador, né, Glauber? Então, a gente não quer mandar para avaliador também um negócio que ele vai sentir meio assim, que não é uma perda de tempo, mas que, nossa, mas esse negócio tão fraco aqui, quase um demérito, sei lá. então, eu já corto também, apesar da revista não ter, né, a importância da RB Tour, mas eu estou tentando aplicar um pouco isso também, né, a contribuição teórica, aí eu vou, eu vou muito na, numa disciplina que eu fiz no doutorado, chama Teoria de Marketing, e a gente trabalhou um autor, o Shelby Hunt, e o Shelby Hunt, ele explica lá a diferença de modelos teóricos, framework teórico e teoria, e ele fala que o mínimo, né, é, para você partir para uma pesquisa, lógico, não é só ele, mas ele fala com propriedade, é a questão do primeiro ser, aí, que o Guilherme citou, que é a questão da conceituação, e, e na busca disso, ele fala de um negócio que se chama law-like generalization, ou seja, o conceito tem que ser amplo o suficiente para que os fenômenos caibam dentro dele, né, então, essa questão do estudo de caso é uma coisa que a gente já enfrenta há muito tempo na administração, porque a administração é a área mais próxima de uma pessoa fazer uma pesquisa que é basicamente uma consultoria, né, é bem difícil para a gente diferenciar, então, lá no CPAD, né, a gente tem muito essa questão de não falar para o aluno, olha, não vai fazer uma consultoria aqui, né, e, tudo bem, tem a pesquisação que é uma técnica de pesquisa do Tiolã, né, mas a gente nem a pesquisação lá a gente gosta muito, não, quem faz muito pesquisação lá na UFMG é o pessoal da engenharia de produção, mas na administração já, a gente já corta isso, e aí eu acabei levando isso para a própria editoria da revista. Muito bem. Eu costumo dizer só para, eu costumo dizer que um dos C's não é só caso com texto, é o CEP, né, pesquisa que tem CEP, vale para aquela rua, não vale para outra rua? Gostei. Apesar disso, Glauber, eu ganhei um prêmio há três anos atrás com um time que você conhece, que é o do Abraham, que é falando sobre geomarketing na área de turismo e aviação, porque, como você sabe, o CEP, principalmente no Reino Unido, aqui não é tão poderoso, no Reino Unido, aquele CEP alfanumérico, ele representa 15 domicílios, né, então, a possibilidade da gente juntar os dados que você tem no CEP com qualquer outra pesquisa que você tenha, na verdade, o CEP da pessoa, é absurdo, né, por exemplo, se eu pergunto nos aeroportos qual o salário de uma pessoa, um quarto das pessoas vão me dizer qual é o salário delas, três quartos não querem dizer, mas se eu pergunto o CEP, a pessoa diz, e aí, juntando o dado do censo, é claro, eu estou falando de uma coisa que é metodológica. É uma realidade diferente, Guilherme, a gente aqui no Brasil, o CEP no Rio de Janeiro, por exemplo, de Ipanema, pode ser, a Vieira Solto, mas também pode ser lá a comunidade, então, a Austrália é outra realidade, pois é. Não importa o meu barato, eu estou aproveitando aqui para levantar minha bola, você já vem logo comigo. Parabéns, vamos, parabéns. É, parabéns. Olha aqui, vou pegar a testa, está pensando o quê? Aqui tem coisas sérias, olha aqui, está vendo? Olha aqui, o prêmio está aqui. Aproxima aí, vai aí. Olha aí. Olha. Olha. Está vendo? Melhor artigo do ano, com Abraham Leão, e o Glauber, inclusive, coorienta uma aluna chinesa, a Shuna, que hoje é aniversário da Shuna, tá, Glauber? Vamos ter bolinhos aqui com a Shuna e tudo. Então, eu tenho o privilégio de ter o Glauber como um coorientador de doutorado afiliado aqui na nossa universidade. Se quiser, eu falo mais também, se quiser, eu elogio mais ele, o pessoal vai ficar muito bem esclarecido que o cara é bom de bola, entendeu? Se quiser, depois eu mando uma mensagem aqui que eu falo mais, que a Griff é o número 2 do mundo, que você está afiliado aqui, entendeu? Se precisar, eu vou levantando a bola aqui, Glauber. Ô, meus caros, é o seguinte, vocês falaram aí das contribuições teóricas e, enquanto isso, está rolando, né, nos chats, aí, algumas perguntas. Primeiro, deixa eu esclarecer o que a Marluza colocou. Quando a Marluza colocou que a imagem do Brasil pode estar melhor em alguns países do mundo, são os países de direita, de extrema direita, como a Polônia, como a Hungria, como a própria Rússia, que tem um regime mais, não é? É um regime dúbio. Então, foi nesse sentido. E a Marluza é de esquerda, não vão confundi-la com outras coisas. E ela teve essa visão. senão daqui a pouco vão te chamar de Bolsominion aqui. Deus me livre! Você já pensou? Nossa! Vocês querem me matar, vocês fazem isso. De Bolsominion já basta você, que anda por aí como se o vírus não fosse nada, né? O Rio de Janeiro, pô. Posso terminar a minha lucubração? Não, não vem falar besteira aqui no programa, que a gente desmascara logo. Então, desmascara não, porque eu estou com a minha máscara. Olha, eu estou com a minha máscara tinta, né? Use a direita, pô. Então, isso, para cima de moar, pendura na orelha, inclusive, aí vai ficar lindo, pô. Segundo ponto, nessas reflexões teóricas, a gente, eu noto, eu noto aqui no mestrado, nos alunos de mestrado, etc., que a gente está passando por uma nova mudança imensa no mundo, não só por causa da pandemia, mas por causa da direita se fortalecendo em alguns lugares, a América Latina tentando voltar a uma redemocratização, e, de repente, algumas pessoas ainda estão presas numa bibliografia aí ligada à área de humanas, eu estou sendo específico aí da área de filosofia, ciências sociais, uma bibliografia muito antiga, que não é que é obsoleta, simplesmente não corresponde mais. Como é que vocês veem isso? Se isso acontece na Austrália ou não, se isso acontece nos outros lugares, e como vocês estão vendo isso aqui no Brasil, mais especificamente aí, o Glauber e a Maiar Lusa, nos programas nossos de pós-graduação, o que a gente podia fazer para garantir que as pessoas fiquem mais up-to-date, mais atualizadas e não tenham uma visão fechada, porque eu noto que os dogmas são muito prejudiciais para a pesquisa. Bom, um ponto, eu acho que o brasileiro lê pouco, inclusive o pós-graduando, inclusive o pesquisador, eu acho que lê pouco, e uma das provas disso é que a gente tem uma taxa de citação dos artigos baixíssima, quer dizer, a gente tem muito, na pós-graduação, na pesquisa, a gente tem muito incentivo para escrever e pouco incentivo para ler. Então, a gente precisava ler mais, ler mais, e ler, precisa ler de tudo, precisa ler livro, precisa ler artigo, precisa ler em português, precisa ler em inglês, precisa ler em espanhol, eu acho que o brasileiro lê pouco, essa é uma das grandes dificuldades. Eu acho que a gente pode enxergar isso de outra forma, sabe, Trigo? A diferença do clássico para o antigo, sabe? Exemplo, o Balma, se você pensar, ele pode um pouco ser considerado, sei lá, mais antigo, mas, no entanto, ele está super atual, como você vai fazer uma leitura da realidade sem pensar, no Balma, é complicado. A gente faz isso de uma forma, assim, no marketing, existe até uma discussão, o marketing é ciência, aquela discussão que todo mundo faz, por que existe essa discussão? Porque a gente não sobrevive sem os clássicos da sociologia, da antropologia, da psicologia, e aí eu creio mais numa releitura, sabe? Por exemplo, sociologia do consumo, construção de mercado, no último Aptur, teve um artigo interessantíssimo sobre construção de mercado, e na questão do construcionismo mesmo, era um mercado, o artigo tratava de mercados gaúchos, assim, achou um pouco de café colonial, por aí, como uma construção de mercado mesmo, entrando um pouco no construcionismo, né, e ligando aí a economia de construção de mercado, a parte pesada de economia, então eu entendo que você pode sim recuperar os clássicos e dar uma cara para eles bem atual, né, desde que você leia, sabe, fazer essa contraposição, eu acho que é importantíssimo, e realmente concordo com Glauber, cada vez mais a gente vê mais do mesmo, e isso é complicado, a gente vê isso nos artigos que a gente recebe, é bem pouca novidade mesmo, e às vezes também como, não só como editora, mas como autora, se a gente, eu não sei se vocês percebem isso, vocês têm esse tipo de experiência, mas às vezes você quer trazer uma coisa inovadora, assim, diferenciada, e isso é barrado, talvez até porque as pessoas não tenham essa visão, essa amplificação, porque fazer mais do mesmo é meio que garantido, assim, ah, não, eu vou por esse caminho que aí vai dar certo, né, e isso às vezes é uma barreira mesmo para inovação temática, isso me preocupa um pouco. Sobretudo, Marlu, se for área interdisciplinar, Exato. Vou dar um exemplo, o Wander, o Wander está aí, a gente fez agora um artigo com a Sara Minase, que é sobre o uso de imagens sensoriais, imagens de satélite para trabalhar com vinícolas, né, primeira dificuldade, não tem gente para revisar o artigo, porque ou o pessoal entende muito do setor de vinicultura, de turismo de vinho, ou você vai se dar, lidar com o pessoal mais da área técnica, engenharia, que é de censureamento remoto e por aí vai, que é muito difícil você conseguir que esses revisores façam revisão para uma revista de turismo. Então, inovar já traz esse problema, né, e agora a vantagem que a gente teve com os três revisores, quando conseguiu, o artigo foi publicado na Turismo Review quase que de cara, entendeu, bateu na trave, mas entrou. Eu acho que tem espaço, né, tem um risco de se inovar, mas eu acho que se a pessoa, se os pesquisadores tentarem, no final das contas, vai conseguir ter uma boa revista, né. O problema que eu vejo hoje é o contrário, é um excesso da mesmice, né, que a gente estava falando antes, né, com artigos que não agregam do ponto de vista, são mais relatórios técnicos, descrição de estudo de caso, do que propriamente tendo uma contribuição para a teoria, né, para a inovação metodológica, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta para o Glauber e para a Marluza, na verdade, eu vou deixar uma mais capciosa para o final, o Tiago Alves já colocou alguma coisa que eu, mais ou menos do que eu quero perguntar, vou dar o troco no Glauber, quando eu fui lá participar do evento da Iash, ele me fez uma pergunta maravilhosa, espera então, hein, mas a pergunta é a seguinte, Glauber e Marluza, que tipo de artigo você sorri quando recebe na sua caixa de e-mail? Sorri de felicidade, tá, é sorri... Não é sorriso do Gaia não, não é sorriso do Gaia não, é, que tipo de artigo você quer receber? Bom, posso falar, Glauber, primeiro? Vai lá. Porque eu quero escutar o que também você espera, bom, eu espero, às vezes, assim, eu sou, sou muito, a gente falou de teoria aqui, mas é, o que me preocupa muito, às vezes, é a questão metodológica, o que eu vejo muito, são, por exemplo, se eu falar de uma pesquisa exploratória, com técnicas qualitativas, são dois tipos de erros, assim, que, que, é, me deixam triste, mas acontece muito, e que, portanto, se não acontecesse, eu ficaria muito feliz, é, se, numa pesquisa exploratória, qualitativa, é, houvesse, no final, uma, uma modelagem, assim, proposições de pesquisa, né, o que costuma acontecer muito, o pessoal faz o qualitativo e pronto, acabou, não termina com proposição, não termina com nada, né, então, você fica, primeiro, você não pode generalizar metodologicamente, mas, é, a ciência não é uma construção, o que você está deixando para outra pessoa pegar dali, né, a partir dali, eu fico preocupada com isso, porque eu falo, gente, mas, cadê o próximo passo, né, quem que vai dar o próximo passo nessa pesquisa? Ninguém, por quê? Porque a pesquisa não tem um fechamento com uma figura, um modelo, um resumo, uma proposição teórica, não aparece isso, então, quando aparece, me faz muito feliz. Obrigado, Marlos. Eu tenho uma listinha, tenho cinco, cinco tipos de artigos que me fazem sorrir. O primeiro é uma revisão da literatura, mas uma revisão ampla da literatura, e baseada no conteúdo, e não na bibliometria, né, então, assim, a gente recebe muitos artigos de revisão da literatura de uma literatura que tem sete trabalhos, aí você faz um oitavo trabalho revisando sete, não sei se é muito o caso, mas uma revisão ampla, né, a gente publicou agora recentemente, revisão da literatura de comportamento do consumidor em turismo no Brasil. Opa, aí ficou legal, aí vira, vira, assim, referência para todo mundo que vai continuar naquela grande área, né, então esse é um ponto bacana, e aí, de novo, tem que ser baseado no conteúdo, tem que, texto é feito para ler, né, tem que ler o texto e falar, olha, esses são os pontos, tal. Segundo, é quando alguém traz um novo fenômeno, né, algum fenômeno concreto, alguma coisa que está acontecendo, que aconteceu, e que ninguém tinha visto aquilo, que ninguém tinha percebido, né, novas realidades são interessantíssimas. Terceiro, novas teorias, né, quando alguém explica as mesmas coisas de uma outra forma, de uma forma mais interessante, mais sucinta, mais eficiente, não adianta vir com uma teoria mais complexa para explicar a mesma coisa, para explicar menos ainda, pior, né, tem que ser uma teoria bacana, mas novas teorias são desejáveis, muito desejáveis, né. Quarto, evidências contrárias às teorias que a gente acredita. Opa, isso é sensacional, né, todo mundo acredita que isso acontece, de repente vem alguém e diz, não, isso não acontece. Aí ficou demais, aí ficou demais, aí tem um novo campo, né. E quinto, e esse é um caso específico, é uma espécie de estudo de caso, mas são estudos de avaliação, avaliação de políticas públicas, por exemplo, mas, de novo, não avaliação de políticas públicas lá daquele município X ou Y ou daquele hotel, né, avaliações de casos amplos, né, tem uma pesquisadora, um colega que está lá na Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, que tem feito artigos nesse sentido que eu acho sensacionais, a Carolina Todesco, ela tem feito avaliações do tipo a eficiência do Legislativo Brasileiro no turismo, né, não é a Câmara de Vereadores, é do Legislativo Brasileiro, opa, então avaliações amplas desse tipo, né, com essa abrangência, interessam a muitas pessoas e me fazem sorrir. Acho que são os cinco tipos aí que eu sugeriria. Legal, gente. Legal. Glauber, só emendando no que você falou e no que eu acho que o Sandro também se puder colocar aí, Ambrázio, nós aqui na Griffith, a gente tem essa premissa de fazer o que a gente chama em inglês de Systematic Literature Review, né, que vocês estão familiarizados, né, eu não estou dizendo necessariamente, não estou advogando aqui que você tem que publicar toda a Systematic Literature Review, eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que é importante que exista método e que exista uma clara valor de atributos de como é que você revisou a bibliografia ou o tema do que você está trabalhando, né, porque, assim, também tem um problema que eu vejo muito nos artigos no Brasil e que não usam esse tipo de técnica, é que fica pegando, fulano falou isso, neutro não falou aquilo, cê fulano falou outra coisa, né. Tá, e o que que, por que que você não pegou outras pessoas, né, por que que você ignorou outras pessoas, né. Então, eu acho que é importante falar e dizer quais foram as palavras-chave que você usou, quais foram as bases de dados que você procurou, quais foram os resultados que você fez. Nós estamos trabalhando com um aluno aqui do nosso doutorado, até brasileiro, o Renan, ele está desenvolvendo em Python, né, uma forma de você poder jogar textos, no caso dele ali, é sobre artigos da mídia, a gente está interessado em olhar os temas, né, que a mídia tratou, o Covid e os cruzeiros marítimos, mas no futuro, você sofisticando e automatizando esse processo, a gente vai ter a capacidade até de fazer identificação de temas, né, através de programação, né, de jogar os textos lá e pedir para que os próprios, o próprio software, diga para a gente quais são os temas que estão emergindo, entendeu? Então, o nível de sofisticação do ponto de vista das revisões bibliográficas está avançando de um jeito que eu acho, a gente tem que tomar um certo cuidado para não ficar ainda fazendo aquele modelo super tradicional, que é muito seletivo e difícil de ter um embasamento científico, vamos chamar. Você sabe que saiu no jornal da USP recentemente um artigo, um grupo lá na USP Butantan, trabalhando com a questão informatizada dos textos, dos heterônimos de Fernando Pessoa, para através de software que eles desenvolveram, softwares ligados à linguística, enfim, algo que eu não trabalho e não entendo, mas eles têm, têm uma página na web, e esse pessoal aí da Fefeleche, da Letras da USP, está fazendo isso e que pode ser, no futuro, cada vez mais usado na nossa área. Agora, aquele ponto, que especialmente a Marluza colocou, eu gostei dos cinco pontos que o Glauber elencou, de uma maneira bastante didática, mas quando a Marluza fala isso, é importante, não é Marluza? Uma coisa é o clássico, o clássico é eterno, o clássico é fundamental. O que eu estava evitando é, tem literatura que é adaptada, então não é que ela deixe de ser válida, mas ela precisa ser atualizada, ela precisa ser contextualizada. E aí entra a pergunta da colega, bom, como é que faz para comprar livro, revista? É por isso que as bibliotecas são fundamentais. As bibliotecas das universidades, as bibliotecas públicas, as bibliotecas e centros culturais, hoje não são só lugares de livro, são lugares onde você tem acesso a periódicos que são caros, então isso é fundamental. Agora, nós pesquisadores, nós pesquisadores, os pesquisadores, o nosso investimento é em conhecimento, é informação. A gente, eu sempre investi em livro, às vezes economizava em outra coisa, em viagem, para comprar livro. E é o nosso trabalho. E isso será, a informação é cada vez mais importante. Enfim, olha aí, é essa pergunta. É isso que a gente tem de viabilizar como professores, como pesquisadores e como gestores das universidades, públicas ou privadas, a gente precisa garantir que esse acesso seja estendido a todos os alunos, alunas, professores, a todo mundo. E aí vem naquela preocupação com o corte, que a gente está sofrendo aí. Como que a coisa começa a piorar, porque se a gente pensar em quanto, por exemplo, periódicos da CAPES nos ajudam, se você está ligado à universidade e usando o acesso remoto, você tem muito acesso. Eu acho que isso ajudou demais e, no entanto, é uma coisa que demanda investimentos constantes, contínuos e com o corte é uma coisa ainda mais a área de humanidades e ciências sociais aplicadas. A gente sabe que a gente já sofre para ter acesso. Eu tenho medo de ser a que mais vai sofrer. só se eu puder complementar aí a questão da revisão sistemática, eu acho que pouquíssima gente sabe, mas tem aí um ano, dois anos, eu estou também, além de estar atuando no programa de administração, eu atuo num programa da Escola de Ciência da Informação. E aí, voltando um pouco às origens, Ambrose, não é a computação, mas é a ciência da informação. e lá da UFMG é um programa novo, é programa, lá tem um programa bem mais antigo que é a pós-graduação em ciência da informação, mas ela se dividiu e aí virou gestão do conhecimento, pós-graduação em gestão do conhecimento. Então, eu trabalho lá também. E coube a mim implantar o turismo também lá. Então, mas lá, a gente trabalha muito com learning machines e eles usam muito learning machines para fazer essa automação mesmo da revisão sistemática de literatura. Então, eles têm, eles estão bem no mainstream dessa prática, usam aí autores, vamos dizer assim, mais clássicos, por exemplo, como o Torraco, né, 2005, ele tem lá quase um fluxograma de como fazer uma boa revisão integrativa de literatura, mas usam também softwares que trabalham como learning machines para automatizar essa questão e pegar coisa que realmente, né, foi comentado aqui porque pegou um autor e não outro e aí, em cima de analytics, né, você capta realmente quem são os autores que fazem a diferença no campo. Pessoal, antes de eu passar para a pergunta do Tiago, o Tiago, nosso querido parceiro na Bratua, meu parceiro lá na UF também, só queria recomendar que a gente lava prato com ele lá. Também, né, os homens do Gaia. Durante o Gaia, né, o Guilherme, o Guilherme tem um artigo junto com a Boiana e o Noel Scott a respeito de revisão sistemática da literatura que eu aconselho todo mundo ali, tem um passo a passo lá fantástico, então, quem quiser saber um pouco mais, depois entra em contato, é um artigo que o Guilherme participa que é muito, muito bacana mesmo, mostra o espaço passo a passo metodológicos dessa abordagem. Glauber e Marluza, o Tiago colocou o seguinte, olha, uma das viradas de vocês, né, foi, da revista de vocês, foi começar a publicar a versão em inglês, né, do texto. Como é que foi isso? Se vocês puderem comentar, por favor. Olha, acho que eu posso comentar primeiro porque, no meu caso, é rápido. Quando eu peguei a revista, já era assim. Então, eu só mantive. Maravilha. Mas, quais são as oportunidades, Glauber? Você vê uma utilidade nisso? Qual é o efeito disso que você, as pessoas de fora leem mais o jornal, a revista, desculpa, journal em inglês, né, a revista por conta disso? Eu acho que é um grande desafio, Gui, é um grande desafio. é um desafio que eu ainda não tenho certeza se será vencido, tá? Por quê? Porque, bom, primeiro, publicar em inglês é algo que gera custos, trabalho, esforço, tempo, considerável do ponto de vista da revista e do autor, né? Então, esse é um elemento importante aí. A decisão de publicar em inglês não é uma decisão, né, não é, não tem almoço grátis. E do ponto de vista do resultado, o desafio é muito grande, né, a concorrência é gigantesca, quer dizer, publicar em inglês significa tentar concorrer no mercado efetivamente internacional, mundial, né, planetário, onde a gente está concorrendo com o Enels, com o Tourism Management, com o Journal of Travel Research e com mais 50, 100 revistas que também publicam em inglês. 200 ou 300, né? Ou 200 ou 300, é, assim. 200. Então, e aí tem toda a questão dos, das grandes editoras, né, que tem lá seus sistemas, que todo mundo conhece, as Elza Veers e Sages e Taylors e tal. Então, esse, essa é uma barreira importante também para concorrer com essas revistas. O Google tem diminuído um pouco essa barreira, né, porque hoje em dia nem todo mundo mais faz pesquisa nos portais das editoras ou na Science Direct ou coisa do gênero. Muita gente usa o Google e aí, no Google, a concorrência é um pouco mais de igual para igual. Mas é difícil, é bem difícil. A verdade é que a gente ainda não tem muitos leitores lá fora. Boa parte das citações que as revistas brasileiras, não estou falando só da RB Tour, que as revistas brasileiras em geral recebem, recebem lá fora, são de autores brasileiros que publicaram lá fora. Então, eu acho que esse é um tema ainda a ser discutido com mais cuidado. Eu não tenho plena certeza de que o futuro das revistas brasileiras será parecido com esse futuro que foi imaginado quando as revistas começaram a tentar se internacionalizar. É possível que a gente comece a ver uma retirada. Antes de passar a bola para a Marluza, aliás, colaborando com a Marluza, ela fala uma coisa que é genial. Ela fala assim, traduzi, coloca no Google Translator, depois você coloca no Grammarly Pro e tem um artigo, tem um artigo pronto. eu reviso muito artigo de turismo sobre o Brasil nas revistas de fora porque eu coloco na base de dados Brasil como uma palavra-chave minha. Então, eu acabo revisando muito o artigo. E aí, fazendo uma ponte da brincadeira da Marluza, a grande dificuldade dos nossos artigos em inglês não é uma excelente tradução e uma boa, é um bom texto. Na verdade, a dificuldade que a gente tem é que a mentalidade da forma que a gente articula a nossa pesquisa, na verdade é uma pesquisa com um enfoque muito interno do Brasil, com a literatura do Brasil, com os problemas do Brasil e que por mais que você publique em inglês, ela não é internacionalizada do ponto de vista do referencial teórico, das lições que já aconteceram em outros lugares do mundo. O Brasil ainda é muito fechado. Exatamente. Ainda é muito fechado. Então, você pode colocar em inglês, mas isso não resolve o problema, porque se você não está se articulando com o que foi feito fora, se as suas referências são todas em português, um leitor de fora vai olhar para aquilo e falar assim, bom, mas isso aqui é muito limitado do ponto de vista de como se articula. Desculpa, já levei bronca do Ambrósio, que eu estou falando mais do que você. é, eu concordo, viu, Guilherme. Eu? Eu acho que a internacionalização, não, não concordo com o Ambrósio. Eu concordo com o Ambrósio. Isso, fala mal dele, fala mal dele. Eu já mandei minha mãe ir para lá para dar um... Eu estou concordando. Mas ela não está disponível, Ambrósio, a dona Luísa não está disponível hoje para ir aí. O que a gente... O que acontece, né, um artigo para ter mais citações e isso é uma preocupação porque a gente está vendo, né, a caminhada pelo menos da área e mesmo que, por exemplo, o Qualis não vai ser mais por área, ele vai ser único, mas independentemente do Qualis, a questão cada vez mais caminha para o próprio artigo. e não para o meio que ele... Aonde ele foi publicado e sim o índice de citação do autor ou do artigo, enfim. Mas a tendência, né, é caro fazer pesquisa aqui, né, em qualquer lugar, mas a gente tem pouquíssimo recurso. Então, acaba que a ideia é sempre que os bons artigos venham de quê? Boas teses, boas dissertações e eu acho que começa por aí, sabe, como orientadora e agora falando como orientadora e como o que eu vejo lá nos programas que eu participo, cada vez mais a gente tenta justamente internacionalizar o próprio referencial teórico, para que o resultado daquilo ali já seja uma coisa que esteja internacionalmente inserida, assim, ou pelo menos como a tentativa disso. isso eu acho louvável, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco perigoso. Por quê? Porque com isso às vezes a gente deixa de dar luz e importância para pesquisadores excelentes do nosso campo, da nossa área brasileira, né, então isso eu fico sempre preocupada com esse trade-off, assim, vamos internacionalizar, ok, mas tem tanta gente boa falando disso aqui no Brasil e a gente não vai falar preocupado em publicar lá fora, né, então isso é realmente uma preocupação grande como autora, como pesquisadora e falando do inglês, né, na revista que começou agora no último número, eu já exigi dos autores que tiveram os artigos aprovados a versão em inglês, né, e com uma cartinha, né, de tradução humana justamente para evitar o Google Translator e o Grammarly, e eu achei que ia ter muita rejeição, né, porque a revista é muito nova, ainda está aí caminhando no Qualys, etc, eu falei, gente, o povo não vai querer muito, vou perder muito artigo, né, mas foi, assim, uma grata surpresa, as pessoas entenderam, apoiaram, e no caso da revista especificamente é para entrar mesmo no Cielo, né, Bercú já está, mas a tentativa é essa, Cielo, Redalique, e por aí foi, foi bem pensando nisso, assim, inicialmente, a ideia era, e continua sendo, melhorar primeiro a revista, não só, não cair direto no internacional, mas até no nacional mesmo, que a gente sabe que é valorizado, se tiver outros, artigos em outras linhas. Eu acho que, eu acho que uma questão importante é, assim, a gente ter clareza do para que a gente faz pesquisa, e para que a gente faz aquela pesquisa, né, então tem pesquisa que é para resolver um problema local, tem pesquisa que é para resolver um problema nacional, tem pesquisa que é para resolver um problema atemporal e sem CEP, né, então, se você, o Miguel Goital, por exemplo, uma vez fez uma pesquisa sobre a pesquisa em turismo, a pesquisa sobre turismo brasileira, né, e aí ele fez uma pesquisa, levantou, tal, quem estava publicando, quem tinha publicado onde, não sei o quê, e ele, quando ele foi apresentar a pesquisa numa altura, eu estava lá na sala, ele falou, engraçado, você publicou lá fora, não publicou? Eu falei, publiquei, não encontrei os seus artigos nessa busca, eu falei, já sei por quê, porque você fez uma busca por Brasil, e os artigos que eu tinha publicado lá fora, não tinham Brasil, porque não eram sobre o Brasil, mas também não eram sobre outro lugar, eram sobre o turista, não o turista do Brasil ou de qualquer outro lugar, o turista, então, eu estava falando sobre o turista em geral, não tem muito sentido não querer publicar lá fora, agora, você está resolvendo uma questão, avaliação da política nacional de turismo, por que um coreano vai querer ler isso? Então, acho que tem que olhar com muita clareza para esse tipo de problema, a ESALC, por exemplo, a Escola de Agronomia da USP, tem uma clareza que eu acho interessante, eles falam, olha, nosso foco não é internacionalização, porque a gente quer resolver os problemas de agricultura no estado de São Paulo, o solo lá na Coreia é outro, a gente pode aprender alguma coisa com eles, a gente pode ensinar alguma coisa com eles, mas o nosso foco está aqui, então, acho importante a gente ter clareza desse foco do objetivo da pesquisa em termos de impacto, daí sai todo o resto, daí sai todo o resto, começa por aí. Certo, A gente está sofrendo hoje, eu vejo uma situação histórica, a gente precisa ter um contexto histórico, a gente tem a ameaça da pandemia, que é uma ameaça concreta, que não está resolvida, que é uma questão mais ou menos em aberto, a gente tem um problema econômico, político e institucional no Brasil, e isso vai mudar, tudo isso vai mudar de novo a realidade brasileira, o que significa que vai mudar a maneira como nós vamos orientar dissertações, teses, artigos, capítulos e livros. Como nós tivemos, na última ditadura militar, de 64 e 85, ameaça grande também à sociedade civil, a sociedade civil respondeu na época, respondeu pela literatura, pela música, pela academia, pelas universidades, pela política, houve uma resposta. A década de 1980 foi uma década muito rica. Talvez a gente tenha uma resposta, daqui a alguns meses, ou daqui a alguns poucos anos, em virtude dessas ameaças que especialmente as universidades públicas estão tendo, as federais, mas também as estaduais. A USP, o Unicamp e o Unesp acabaram de passar por uma grande ameaça, de perder a sua reserva financeira, por um projeto de lei do governador Doria, que foi barrada depois de muita briga. Mas por que barrou? Porque tanto a Unesp, como a USP, como a Unicamp, mostraram dados estatísticos de que nós somos produtivos, e agora, essa semana, saiu uma matéria mostrando que as universidades federais são muito mais produtivas que as universidades particulares. Então, é evidente que a gente precisa botar dinheiro aí, é evidente que a gente precisa investir. As pessoas falam de funcionalismo público, Marajá, mas decididamente não são os professores ou professoras universitárias. Então, eu vejo isso, a gente precisa ter essa questão histórica, tem essa questão da qualis, que vai mudar, como é que fica isso, há uma incerteza, há uma angústia muito grande das pessoas mais jovens que estão fazendo a carreira. Então, eu vejo que a gente tem esse conjunto de problemas que a gente precisa pensar muito claramente com lucidez para resolver. Vocês concordam? Eu concordo, eu concordo. Acho que a gente tem um momento de muitas mudanças no Brasil e no mundo, né? Acho que duas questões centrais são as mudanças políticas no Brasil e a questão da pandemia. São duas coisas que realmente mudam a rota de tudo, né? 2020, por exemplo, em termos de produção acadêmica no Brasil, foi um ano super eferversante. Super. A RB Tour recebeu esse ano muito mais artigos do que recebeu no ano anterior, por conta, provavelmente, da pandemia. as pessoas produziram muito. As questões políticas também estão em evolução, mas a gente está aí, em termos de trabalho acadêmico, provavelmente, o efeito é o contrário da pandemia. A gente está sofrendo ataques e temos que nos defender desses ataques e, com isso, a gente deixa de fazer o que a gente, de fato, deveria estar fazendo, que é produzindo. Produzindo educação, produzindo pesquisa. E prospectando também, né? É, pois é. A prospecção, assim, eu posso falar do programa aqui, né? Como a carreira acadêmica, ela está sofrendo ataques e, né, a gente vai perder aí o mínimo que a gente precisa para pesquisar. muita gente boa está deixando de, ou deixando de vir para a academia ou abandonando a academia, né? Não vai ter concurso, não vai ter bolsa, a carreira vai ficar cada vez mais difícil e, como eu disse, né, pegando o gancho aí no que eu disse antes, que o que a gente tem são produtos de boas dissertações e teses, se a gente não tiver bons alunos, não trabalhar com uma matéria-prima boa, vamos dizer assim, né, chamar o povo de matéria-prima aí, a gente vai sofrer, né, a área como um todo vai sofrer, a gente, falando do CPAD aqui, que é um programa bem conceituado, mas a gente sobrou vaga, aconteceu a primeira vez que eu me lembro, eu fiz mestrado, doutorado no CPAD também e eu nunca vi isso, sobrou vaga na seleção passada e eu acho que é uma realidade que vai estar agora também, vai sobrar vaga, isso é muito complicado. A gente, né, acho, no programa de turismo, a gente teve esse ano um recorde, acabou, ontem saiu o resultado do número de inscritos, um resultado recorde no número de inscritos, acho que tem muita gente do turismo que resolveu estudar agora, talvez porque alguns têm ficado desempregados, outros perceberam que não ficaram desempregados mais quase, precisam se reciclar e tal, então, bom, esse tem um aberto positivo. O turismo é um campo diferenciado do de administração, né, tem pouquíssimo doutorado, né, então, vocês ainda têm uma demanda reprimida enorme, mas a administração não, está sofrendo. Agora, só para, um outro ponto que eu queria colocar nessa questão política, né, bom, a gente não sabe o futuro, mas eu acho, espero, acredito e torço para que em algum momento o vento vai mudar de direção, né, então, em algum momento eu acho que a gente talvez volte a ter ganhos ao invés de perdas em termos de recursos, incentivos e visibilidade, importância, estou falando das universidades em geral, né, torço, mas o que eu acho importante nesse sentido é o seguinte, espero que quando isso acontecer a gente não esqueça de um aprendizado desse momento duro, que é o aprendizado de que a gente tem que dar retorno à sociedade, a gente tem que mostrar o retorno que a gente entrega para a sociedade, né, porque essa coisa do castelo de mármore no alto da montanha é muito arriscado e é muito pouco adequado, né, a gente precisa dar retorno, a gente não pode fazer a pesquisa daquilo que a gente acha que é importante, a gente tem que fazer produzir o que os outros acham que é importante, né, a gente está aqui prestando um serviço à sociedade, isso é importantíssimo. Glauber, deixa eu fazer uma incisão, eu ia deixar mais para o final para comentar, para fazer a pergunta, e esse era o tema que eu queria tratar contigo, mas como você já entrou, vamos tratar ele agora, o Tiago Alves fez uma pergunta nesse sentido e o Matheus José, se eu não me engano, também fez uma pergunta nesse sentido. Marluza, também está aberto a ti, tá? A questão é a seguinte, a gente sabe qual a importância da ciência, isso não há dúvidas, para a gente, está certo? A sociedade, infelizmente, por questão de propaganda política, talvez, né, e eu acho que também por muita culpa da própria academia, ou seja, a própria maneira com que a academia escreve, né, a gente comparar um trabalho em português com um trabalho em inglês é uma questão de língua, tá? O texto é muito mais direto, né, é muito mais preciso, não tem rodeios, as palavras são mais simples e diretas, né, e aí, eu acho que muito a pesquisa não traz esse resultado para a sociedade, né, e a minha pergunta é, como a gente faz para entender ou fazer a sociedade entender a importância da ciência? Como a gente pode contribuir para um mundo melhor? Bom, como a gente pode contribuir para um mundo melhor? Convenhamos que não é uma pergunta fácil, né, é... Primeiro, eu acho assim, eu acho que a gente no Brasil tem uma, vou dizer de uma forma um pouco exagerada, tá, mas é um pouco nessa linha, a gente acha que pesquisa é título de nobreza, né, então, assim, tem que fazer pesquisa para eu crescer na carreira, tem que fazer pesquisa para eu mostrar para os outros que eu sei, tem que fazer pesquisa para que os outros tenham medo de mim, é... Pesquisa não deveria ser isso, pesquisa deveria ser conhecimento para a melhoria da vida dos cidadãos, né, pesquisa é produzir conhecimento que de alguma forma vai melhorar a vida das pessoas, né, então, manter o foco no impacto é fundamental e tentar deixar de lado, tentar diminuir, tentar esquecer dessas coisas todas, né, de, enfim, sabe, quem publicou mais e não é isso que importa, né, ou então quem escreve mais difícil, né, eu acho que tem um pouco da coisa da... jogar o jogo, né, vamos jogar o jogo porque assim a gente consegue escrever livros e publicar artigos e tal e para jogar o jogo muitas vezes você tem que fazer difícil, você fez uma pergunta para a Sara Dônica naquela conversa que foi nesse sentido, né, um estudo um estudo simples ou um estudo complexo? Ela respondeu, é óbvio que um simples, não é, desde que resolva um problema a metodologia simples é sempre melhor se resolver o mesmo problema, o que a gente quer não é metodologia complicada, nem texto complicado, nem... o que a gente quer é resolver problemas e problemas, eu, quando eu digo assim, as pessoas às vezes pensam que eu estou falando sempre de consultoria, não estou falando disso, estou falando de problemas dos mais amplos possíveis, problemas desde como fazer a a caldeira do hotel funcionar até refletir sobre os problemas de desigualdade e os problemas históricos, estou falando de conhecimento que melhora a vida, né, então, acho que foco no impacto é fundamental, né, e se a gente fizer isso, a gente não esquece de dar esse passo, né, quer dizer, a gente não deveria nunca poder parar no... publiquei o artigo, tá aí, defendi a tese, terminei meu trabalho, né, agora, tem um desafio importante, particularmente no Brasil, né, já tive discussões com colegas estrangeiros de países mais envolvidos, eles têm uma dificuldade de entender isso, que é o hiato, há um hiato de conhecimento entre o cara que está lá na gestão municipal de Conchichina da Serra e o doutor formado lá, não sei onde, tem um hiato de conhecimento importante, então, de novo, se a gente pensar no foco e impacto, nem sempre a solução vai ser a pesquisa, muitas vezes, no Brasil, mais do que em outros lugares, a solução vai ser a educação, porque o conhecimento para a solução do problema da gestão municipal lá em Conchichina da Serra talvez já exista, só que o cara não sabe, você não precisa fazer uma pesquisa para achar a solução, talvez você precise ensinar para eles, né, o que já se fez, o que já se sabe, o que já se conhece, e diminuir esse ato. Então, a gente sobrevaloriza a pesquisa no Brasil, a gente precisa mais de impacto, a gente precisa mais olhar para o mundo real. Bom, não sei se eu dei a resposta, mas tentei. Eu queria só complementar, se eu puder, três pontos aí, né, primeiro, essa conversa mais direta sobre mostrar mesmo o que é o nosso trabalho para a sociedade, eu acho que, e aí, é uma questão um pouco de marketing mesmo, né, apesar de eu não ser da comunicação nem da divulgação, não tem como eu fugir totalmente, né, da questão do promotion, né, da comunicação. E, hoje, a gente tem até as agências do governo mesmo, agências de fomento, pedindo, ao invés de um relatório final de pesquisa, um videozinho, né, para você explicar o que você fez. Isso é uma, eu considero uma mudança até paradigmática, né, em termos de comunicação. e a gente vê, por exemplo, as exigências para, para, das próprias agências para, mudou agora, né, esse ano, para dar bolsas para os programas, agora não é bolsa específica para o programa, o programa tem que montar um projeto conjunto dos docentes e apresentar para a CAPES, para o CNPq, para ganhar a bolsa. Isso, e o foco é justamente o impacto na sociedade, né, Glauber, então eu acho que isso já é uma tendência aí de mudança. O segundo ponto, eu acho que, apesar da nossa carência, eu lembro que eu estava uma vez chorando muito lá no grupo da Abratur, e o Guilherme falou assim comigo, mas e a parceria, né, então eu acho que é um caminho também, né, a gente conseguir com a parceria tentar diminuir esse ato aí que você disse, né, eu acho que a parceria pode nos ajudar nesse sentido, de buscar mesmo quem possa contribuir para os nossos pontos fracos aí, né, e aí conseguirmos dar respostas melhores à sociedade. E o terceiro ponto, só para falar das, é um exemplo que eu queria dar, a tragédia de Brumadinho. O que aconteceu aqui na UFMG que foi fantástico? depois vocês podem até procurar aí, tem um site específico, todo mundo entrando, né, contra a Vale na justiça, e o juiz, ele, ao invés dele estipular simplesmente perícia para um lado e perícia para o outro claro que tem, mas ele destinou uma grana da Vale, a Vale é um projeto mais que milionário, tá, obrigou a Vale a financiar pesquisas para que ele como juiz tome decisão, então pesquisas acadêmicas e lógico com caráter bem extensionista, porque a gente está tratando de um problema real, né, que é o Brumadinho, que morreu junto com a lama, né, e ele não quer tomar decisão baseada somente em peritos das partes, ele, a Vale está pagando vários projetos de professores da UFMG, tem editais específicos e você tem um prazo e esse, a sua pesquisa vai para a mão do juiz e vai ser usada para a decisão, então eu acho que esse exemplo é uma coisa assim, inédito, eu nunca vi na universidade nada assim, né, é um projeto enorme e tem gente de todas as áreas, é o povo da biologia, o povo da engenharia ambiental, teve agora uma chamada para turismo, tem o povo da demografia, economia, assim, bacanérrimo e eu acho que é uma resposta muito legal para a sociedade, para o pessoal entender efetivamente o que a gente faz, né, por que a gente existe, era isso que eu queria falar. É, Muito bem, eu acho que o papo foi, né, questionou, assim, algo interessante, genial essa história aí de Brumadinho, vejam, a nossa finalidade, né, nós somos educadores, né, a pesquisa, ela fundamenta a questão da educação que vai se voltar aos nossos alunos e alunas da graduação e da extensão, a extensão é fundamental, lá na Acha a gente tem um trabalho de extensão, tem vários colegas, professores e professoras que fazem, o Tiago é um deles, o Tiago apareceu aí, o Tiago é um dos muitos que fazem um trabalho de extensão importante e toda essa nossa pesquisa deve se voltar para a graduação, para essa formação, né, uma formação profissional integral e a gente não ter preconceito, a gente tem de trabalhar com governos, desde que esses governos sejam governos decentes, com empresas privadas, com o mercado, desde que sejam empresas decentes, né, eu vejo isso, eu falo lá na congregação, acho, nós precisamos ter uma extensão, se for o caso, paga sim, por quê? Se o Banco Itaú quer contratar os nossos professores de sistemas de informação para dar uma consultoria, o Banco Itaú paga e esse dinheiro, ao meu ver, deveria ir para a comunidade pobre, para cursos, por exemplo, para a comunidade mais carente, de informática, para dar computadores, a gente redirecionar recursos, redirecionar verbas e a única coisa que a gente pode redirecionar é conhecimento, por isso que eu entendo a gente faz pesquisa para melhorar a sociedade, para melhorar as nossas aulas e para ter, e também para o prazer, né, eu entendo que a pesquisa deve ter um componente de prazer na medida do possível. É, eu trigo, a ponte estalhada de São Paulo foi feita graças ao conhecimento de professores da Poli, e você não vai jogar fora esse conhecimento só porque as pessoas estão na aniversidade pública, né. Eu quero só fechar alguns pontos que ficaram por aí, a questão da utilidade, eu vou voltar lá no Nietzsche, que a frase dele famosa do Tornate Quem Tu És, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, a primeira coisa que a gente quer na formação dos nossos mestres e doutores é que eles sejam muito bem formados, né, essa questão utilitarista de saber se a tese e a pesquisa deles vai ter alguma utilidade ou não para a sociedade, isso vem em segundo lugar, eu acho que pesquisas de formação que eu estou falando, eu estou falando de professoras-doutores, eu estou falando é importante que se haja uma formação sólida, né, para os nossos pesquisadores, não adianta nada você fazer uma pesquisa extremamente útil se você não está se formando bem, então bolso de doutorado, bolso de mestrado é em primeiro lugar para que as pessoas tenham a chance de fazer boas formações, né, depois como pesquisador estabelecido, aí sim, vai direcionar os projetos do CNPQ, os projetos com iniciativa privada, projetos com governo para resolver problemas, se conseguir fazer os dois, beleza, mas não um em função do outro, eu acho que isso é muito importante, né, a questão do impacto aqui na Austrália, a conversa hoje, você falar que você tem X artigos publicados, você nem conta mais, congresso nem se fala, ninguém coloca em currículo, porque, exceto algumas poucas áreas como computação, que você precisa publicar rápidas inovações e divulgar e conversar, a verdade é que congressos e eventos contam muito pouco para um avanço e para um impacto, né, raros casos de citações de eventos que são, que têm impacto. E aí, como é que você mede isso? Mede isso, qual é o impacto que a tua pesquisa tem na formação de políticas públicas da tua área, né, se o governo decide fazer um novo documento sobre aviação, de que ponto os meus artigos estão influenciando esses white papers, como a gente, aqui fora. E, por fim, não quero dizer que isso seja justificativo para que a luta que se está fazendo no Brasil para uma validação e reconhecimento, inclusive financeiro, dos programas e dos professores, eu já tenho enfatizado um pouco aqui, existem oportunidades em outros lugares. Por exemplo, hoje não se consegue bolsas da Capes e do NPQ para ir para o exterior, existem várias universidades, como a própria Griffith aqui, que dão bolsas para que se vão, se possa fazer doutorado no exterior. Eu tenho três brasileiros no momento aqui com essa bolsa, uma delas, não é brasileira, mas uma aluna, inclusive, com orientação do Glauber, o Tiago Falcão, que fez mestrado aí na IACH com vocês, Trigo e Glauber, lá com o Vinha, está vindo começar a fazer o doutorado dele aqui. Então, assim, existem outras possibilidades aí, eu não quero que as pessoas fiquem com medo, os tempos são difíceis, mas existem outras alternativas até chegar nesse momento aí de transformação. Glauber, eu tenho uma pergunta para você, que é o seguinte, você transformou a RB Tour no que hoje, o que a gente falou lá no início do programa, seja a melhor revista de turismo no Brasil, com a A2. Conta para a gente o segredo do teu sucesso ou da tua equipe aí para você alcançar isso. Bom, Gui, não seja modesto, a gente quer, não seja modesto, porque eu estou falando fatos aqui, então não venha com falsa. A gente tem que reconhecer brutalmente o papel dos editores e das editoras que me precederam. Quando eu peguei a revista, a revista já tinha uma posição muito positiva, os editores anteriores fizeram um trabalho muito bom e a revista também tem uma condição de edição que é diferenciada da maioria, porque a revista é editada pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo, então já é uma revista que todo mundo se sente próximo, mas ninguém é dono, não tem clubinho, não tem, sabe, não tem nenhuma percepção de clubinho, não que tenha, mas assim, já é uma revista democrática, já é uma revista representativa de partida, além do que a associação oferece condições financeiras, a gente tem gente que trabalha com diagramação, a gente tem gente que trabalha com XML, tem pessoal que trabalha com site, tem revisão do inglês, enfim, então a gente tem uma condição, eu peguei uma revista em ótimas condições, pelos editores e pela associação, então acho que no fundo esses são os dois grandes responsáveis. Tem um terceiro elemento importante que é o seguinte, o Qualis, as avaliações, as revistas, elas são em certa medida uma profecia autorrealizadora, eles dizem que essa revista é melhor, essa revista se torna melhor, o mercado de revistas eu comparo muito com o mercado de futebol, é difícil você assistir 15 de Piracicaba e Ituano quando está passando Manchester e Real na TV, não é? Quem é que efetivamente se interessa por assistir dois times pequenos quando tem dois times grandes jogando? Então é um mercado que na economia a gente chama de all-win, é um mercado onde o vencedor ganha tudo, o vencedor tem 100% do mercado enfim, coisa parecida e acho que esse é um pouco o caso das revistas também, então no momento em que a revista que a Rebetour se torna a dois se destacando das demais ela passa a receber também mais demanda e tal. Agora, claro, depois de tudo isso há um trabalho por trás há um trabalho por trás e é um trabalho pesado um trabalho pesado gratuito não ganho nada para fazer isso e tal tem que contar com avaliadores os avaliadores ajudam muito mas os avaliadores como a Maruza já colocou hoje são sempre uma luta a gente está sempre correndo atrás de mais gente e de avaliadores melhores e tal então tem uma luta de área e aí a partir daí eu acho que tem uma uma questão um pouco de postura no sentido primeiro da pluralidade turismo não é uma ciência turismo não é uma perspectiva científica turismo é um objeto de estudo que pode ser estudado sobre as mais variadas perspectivas então a gente aceita reconhece e gosta de receber artigos das perspectivas mais variadas da teoria crítica marxista à tecnologia de informação para sistemas de reservas então essa pluralidade é importante o foco é importante a gente mantém também o foco muito bem definido nosso foco revista brasileira de pesquisa em turismo publica turismo e isso é importante porque as pessoas sabem o que elas vão encontrar lá e sabem quando aquela revista é um bom veículo para publicar o trabalho delas então a revista tem uma marca tem uma imagem bem definida isso é importantíssimo agora a gente está ampliando um pouquinho o Leandro Brusadinho entrou como editor adjunto aliás editor a gente deu um outro nome mas enfim é um editor a mais na revista que está colaborando principalmente com a editoração acompanhar todo o processo dos artigos mais qualitativos mais voltados para as humanidades mais enfim fazendo um pouco um contraponto com o tipo de pesquisa que eu faço acho que isso também agrega no sentido da pluralidade e uma seriedade em termos políticos também é importante em termos políticos não de política nacional em termos políticos da revista então assim a gente uma frase boa para marcar a gente não publica artigos bons a gente só publica artigos ótimos recebemos muitos artigos tem muitos artigos bons que são rejeitados por quê? porque a revista tem uma demanda enorme tem um espaço reduzido a gente tem condições de escolher só os melhores artigos isso gera uma série de críticas insatisfações mas a gente insiste em manter uma visão imparcial e tentar realmente fazer aquilo que a gente acredita que é o melhor provavelmente a gente erra em algum momento a gente erra todo mundo erra diz a lenda que o Charles Chaplin já ficou em terceiro lugar num concurso de sósias do Charles Chaplin então qualquer forma de avaliação erra mas a gente tenta acertar acho que a gente acerta bastante mas a gente não se deixa levar pela pela acomodação não o que a gente acha que é certo a gente segue eu acho que isso também é importante deixa eu só falar uma coisa um elogio o Glauber dado por uma pessoa que é de muito apreço um pesquisador fantástico que infelizmente não está com a gente mais que é o Gândara ele veio aqui na banca de doutorado da Mariana Coelho e a gente saiu e ele falou comigo assim Marluza olha tem um rapaz que vai assumir a RB Tour ele é diferenciado tá anota aí que eu estou te falando que ele vai a RB Tour falou tudo isso falou dos editores anteriores falou muito bem de todos mas falou mais a RB Tour na mão dele você vai ver como é que vai ser então já era um visionário mesmo palavras um visionário eu acho que Glauber o segredo do sucesso você deu aí a questão mais institucional mas a gente não pode eu acho que todos aqui concordam é uma honra para a gente publicar na RB Tour mas ela tem muito da sua seriedade aí é uma questão mais pessoal mesmo acho que você colocou ele é queridinho Marluza ele é queridinho você já olhou a cor dos olhos dele? ele é queridinho ele é que não te ama ele fala que não é a cor dos olhos dele entendeu Marluza é só pela cor dos olhos entendeu é só por isso é tá bom barba grisalha entendeu o pessoal fica ele vira o queridinho desse povo entendeu tem o fã-clube lá tem o fã-clube lá e os invejosos também né e tem os invejosos também né Trigo tem invejosos também pessoal olha só já tem uma hora e quarenta de programa praticamente o tempo voou voou né voou né a gente fez uma enquete lá no Instagram lá dizendo foi sugestão do Valério o programa tinha que ter três horas e aí 85% do pessoal concordou falou é verdade tem que ter mesmo mas não dá né infelizmente né o Brasil não aguenta mais que uma pessoa cansada e eu não sou pago pra isso é você quer começar Trigo olha as pedidas eu queria agradecer quero agradecer muito o Glauco eu não vou falar nada porque é colega meu lá da EACHE né nós somos parceiros somos colegas eu acho que vocês eu assino tudo que vocês falaram né nós temos uma equipe muito legal lá na na EACHE não só no lazer e turismo mas na universidade como um todo eu acho que uma equipe é legal o Vinha já esteve aqui com a gente né o Vinha e a Mônica a Mônica é a nossa diretora ela é psicóloga e ela tem uma visão de gestão muito interessante eu acho que isso se reflete mesmo no ano que nós estamos à distância isso se reflete nas boas relações né eu entendo que a universidade tem de se pautar pelas relações nobres não por mesquinharias a gente tem de aquela coisa grega antiga do clássico né Marluza aquela coisa boa do clássico aristotélico platônico né as coisas boas são as que nos levam pra frente né e eu sempre falo eu prefiro ganhar em equipe do que perder sozinho foi um prazer estar aí com a Marluza né nesse papo prazer foi meu legal aí companheira aí da Federal das Minas Gerais né e que você continue aí fazer um grande trabalho conte conosco foi um prazer estar aí com o Loman que abriu agora aí tá fazendo a área de chickens Loman né poedeira né poedeira ela é produtiva você viu quantos ovos que aquela galinha põe e o Ambrósio você sabe que ontem eu só não fui lá mesmo porque eu não não tinha condições mas tá me devendo aos pães né que eu sou um amante dos pães é você não veio porque você não quis porque tem pão aqui mas entre o pão doméstico do outro lado da poça e analisar uma realidade social do lado de casa sabe né era só segunda-feira era só é só segunda-noite que tem a Pedra do Sal fica aí a informação pra vocês Pedra do Sal segunda-noite vai de máscara entendeu a pessoa é pra beber até o cachorro latiu olha lá gente boa noite pra vocês tudo de bom vamos fazer boa noite aos ouvintes semana que vem tem Edmuro Estopa que vai falar sobre lazer e Edmuro Estopa vai trazer um convidado especial que ainda não tá confirmado legal mas por isso que eu não falo mas um negócio muito bacana também grande abraço pra vocês bom dia Austrália eu só queria dizer é um prazer ter vocês dois com a gente Marluz a gente tá aí trabalhando juntos né com o trabalho lá da queridíssima Mariana Coelho né e a tese dela e Glauber grande parceiro a lista de colegas que a gente poderia ter trazido editores né de revistas de turismo era grande a gente pensou em vários colegas mas vocês dois são excelentes foi um papo ótimo muito obrigado pela amizade de vocês pelo carinho de vocês pelas colaborações de vocês e foi um sucesso aí o programa pelo que eu tô vendo foi muito bacana gente obrigado hein é antes de eu passar a palavra a vocês eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês a Marluza a gente já tinha trocado algumas mensagens né Marluza trocado ideias sobre teorias conceitos modelos eu adoro modelos né e aí foi um prazer tê-la aqui e ter a perspectiva da Marketing Tourism Review né então pô muito obrigado pela participação o Glauber meu amigo eu sou fã de carteirinha do trabalho dele já conheço a gente se fala bastante também então muito obrigado avaliou a tua tese né pô pois é rapaz ele é você não vai ser fã dele pô não é me avaliou no doutorado e tal não aliviou não não aliviou não não aliviou não não aliviou não mas foi ótimo excelente contribuição então obrigado mais uma vez passar a palavra a vocês pra fechar o microfone é de vocês bom eu queria só agradecer o bate-papo foi ótimo maravilhoso não dava pra esperar menos né confesso que eu tava com friozinho na barriga mas é vocês sempre me acolheram e me acolhem muito bem e eu queria agradecer também a todos os autores que mandam artigos pra revista porque realmente a revista só consegue crescer com o apoio de vocês né não tem como crescer sem que vocês acreditem e é muito legal que quase todo mundo assim que a gente vê que é autor importante publica manda mesmo artigo pra revista e isso assim dá um ânimo muito muito grande de trabalhar então eu quero agradecer a toda todos os pesquisadores aí de turismo que que apostaram e apostam na revista e dão uma força com artigos muito bons muito obrigada e muito obrigada pelo espaço de estar aqui com vocês bom obrigado também pelo convite mais uma vez vou falar mais um minutinho da RB Tour depois eu queria fechar com um último comentário então assim obrigado por esse espaço pra falar sobre a RB Tour a RB Tour tá aberta a todo mundo a todos os tipos de perspectivas sobre o turismo esperamos continuar oferecendo pra comunidade acadêmica de turismo no Brasil um bom serviço de divulgação das pesquisas que vocês fazem mas não se esqueçam o ponto fundamental é a pesquisa que vocês fazem e o ponto final é o impacto que ela gera essa é a nossa contribuição é estar no meio desse caminho facilitando esse processo acho que isso é importante e por fim eu queria parabenizar agora publicamente já tinha dado esse parabéns pro Ambrósio pela iniciativa de fazer o Gaia que tem sido um programa super interessante relevante que tem realmente criado um novo ambiente na comunidade brasileira de pesquisa do turismo tem marcado esse ano tão difícil de 2020 espero que continue marcando no futuro então super parabéns à iniciativa aos três mosqueteiros aí mas acho que principalmente ao Ambrósio que levou a coisa parabéns legal obrigado obrigado Glauber o Gaia é feito por nós três até pra tentar aproximar essa relação do público com a academia esse é o objetivo da gente obrigado mais uma vez Glauber obrigado Marluza esse foi o Gaia já passaram vários minutos pessoal boa noite o Gaia connection de hoje ligou Niterói Brisbane São Paulo e Belo Horizonte um monte de cidade bacana pessoal até semana que vem com Edmuro Estopa hasta la vista valeu gente obrigado obrigado